Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o 3D Pro é pra você! Dos mais diversos benefícios do 3D Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o 3D Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanhe o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o 3D Pro gratuitamente. Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Pra você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui hoje para apresentar mais um programa. Vamos lembrar que desde o começo do podcast a gente tem prometido que a gente ia começar a trazer as empresas aqui com os respectivos executivos para fazer um episódio especial, falar das perspectivas, falar dos resultados, falar do futuro e especialmente, óbvio, as empresas que vocês gostam de ver e que a gente também tem a cobertura aqui na Genial. Então, hoje eu não vou dar nenhum spoiler, quer dizer, eu vou dar um spoilerzinho, está no título, né? Na verdade, todo mundo já sabe. A gente vai falar aqui hoje com a Klabin, tá? Na presença aqui do Marcos, que é a CFO. Daqui a pouco eu passo aqui a palavra para ele falar. Mas antes, Igor Guedes, novamente aqui, obrigado por estar aqui. Só suas empresas vêm no podcast, já percebemos, né? Foi ontem também, hoje. É verdade. É uma pipeline movimentada aí. Vamos falar um pouco de Klabin hoje, até se o pessoal gosta de acompanhar. É isso aí. Bom, Marcos, obrigado por estar aqui, obrigado por ter topado participar, acho que vai ser muito rico a conversa. Não acho que só para vocês, mas como para a gente aqui, como a parte de análise, mas também para o público geral. Acho que é sempre bom deixar meio todo mundo na mesma página. Então, obrigado por topar. Super obrigado, é um prazer conversar com vocês e com todos que nos assistem. Vamos usar esse horário aqui da melhor forma para a gente explicar, comunicar sobre Klabin, tirar todas as dúvidas possíveis. É isso aí. Bom, o resultado saiu ontem, enfim, teve até o call de resultados hoje, né? Hoje pela manhã. O que eu acho melhor para a dinâmica aqui? Talvez se a gente, em vez de passar pelo resultado de novo, porque está muito claro na cabeça de todo mundo, a gente pode seguir um pouco com algumas perguntas talvez mais um pouco específicas, depois a gente retoma um pouco e aí vai falando disso ao longo do papo. Pode ser assim. Perfeito. A gente mistura algumas dinâmicas de tri com talvez uma conjuntura mais de explicar a tese em si. Acho que vai ser interessante. Falar um pouco de futuro, acho que é sempre bom também. Com certeza, vamos lá. Beleza. Então, assim, eu queria te dar a palavra também já para dar esse overview, explicar um pouco o que a empresa faz, as tendências talvez em termos de setor, o crescimento dos drivers de demanda para o papel e até explicar um pouco essa diferença que a gente estava até falando aqui sobre players que são mais voltados para a venda de celulose de mercado e players que já têm aí uma parte de integração com produção própria de celulose, mais a venda do papel e a embalagem. Então, acho que é importante para a gente consolidar aí o que é a Klabin e qual é os diferenciais competitivos da companhia. Igor, a Klabin é uma empresa integrada. Ela é integrada porque nós vamos da floresta até as embalagens feitas com papéis. Então, a Klabin produz pinos e eucalipto e aqui é a primeira diferença da Klabin. Toda a nossa vantagem competitiva, as possibilidades que nós temos de produção no nosso portfólio estão relacionados à nossa floresta. Então, nós temos o eucalipto, que é a fibra curta, e nós temos o pinos, que é a fibra longa. A Klabin utiliza essas duas fibras para produzir celulose. Aí, nós produzimos celulose de mercado, celulose de fibra curta, celulose de fibra longa e o fluff. Nós somos o único produtor no Brasil que produz fibra longa e fluff. Nós também produzimos celulose marrom, em que a gente integra e produz papel. Quais tipos de papéis que a Klabin produz? Papel container board, que é o papel para a gente fazer caixas de papel andulado, sacos industriais. E o papel cartão. A Klabin também é a única produtora de alguns tipos de papel cartão no Brasil. Exemplo, o LPB, que é aquele cartão utilizado para fazer caixa de suco, caixa de leite, embalagem de cerveja. E nós damos mais um passo na cadeia. Nós temos a nossa unidade de negócio de embalagens, no qual parte desse papel craft liner, container board, nós integramos embalagens, fazendo caixa de papel andulado e sacos industriais. Nos mercados de embalagens no Brasil, essa venda de caixas é muito localizada aqui no Brasil, um mercado grande, importante. A Klabin é líder de mercado. Nós temos aí 22%, 23% de market share no mercado de caixas no Brasil, o que significa aproximadamente a cada quatro caixas produzidas no Brasil, uma é da Klabin. De forma geral, esse é o portfólio de produtos da companhia. Eu gostaria de destacar três características derivadas desse modelo de negócio. O primeiro é que essa integração traz muita resiliência de resultados, pouca volatilidade nos resultados da Klabin. E por quê? Porque o nosso portfólio está muito relacionado a itens de primeira necessidade, alimentos, bebidas, itens de higiene. E naturalmente são itens bastante resilientes ao longo dos ciclos econômicos. A outra vantagem importante é que essa diversificação traz flexibilidade para a Klabin. Exemplo clássico que nós estamos aí passando nos últimos trimestres. O mercado de exportação de craft liner estava relativamente fraco. O mercado de papelão do lado no Brasil indo bem, ele acompanha a PIB. A gente reduz exportação de craft liner e deixa esse papel, converte em caixas no Brasil. Para finalizar esse overview, tendo aí relembrado muito rapidamente o que é o portfólio, o modelo de negócio da companhia, falarei aqui dois minutos sobre o momento atual da Klabin. A Klabin tem um foco em 2024 da conclusão de grandes projetos que investimos alguns bilhões de reais nos últimos anos e que agora a gente entra na fase de colher frutos. O primeiro deles é o projeto Puma 2, um projeto de cinco anos, que foi dividido em duas fases. As duas fases já produzindo, a segunda fase que é a nossa máquina 28, uma máquina de papel cartão, começou a produção há alguns meses atrás. Então, este ano de 24 é um ano importante, onde cresceremos o volume de produção. Mesmo a primeira fase ainda tem a última etapa de Ramp Up. O projeto indo muito bem. Então, este é um ano de entregas relevantes relacionados ao Puma 2. E também o próprio projeto Figueira, que é uma fábrica grande, estar o da arte, de caixa de papelão do lado, que nós estamos construindo em Piracicaba para atender a região sudoeste do Brasil e que está previsto o início de produção agora no segundo trimestre. Com isso, nós teremos vários benefícios que aparecerão aí nos resultados da companhia ao longo dos próximos trimestres e que a gente pode explorar ao longo da nossa conversa. Perfeito. Acho que já engatando aí, não tem muito como não falar de Puma 2. E dessas tendências que você comenta ali, o Kraft Liner não vivendo um momento favorável de mercado. Até ali na explanação pós a sessão de Q&A, vocês comentam ali das tendências que vocês enxergam para os diferentes segmentos da disposição do mix de produtos. E a gente viu o papel cartão indo bastante favorável e até em termos de produção superou a nossa expectativa em relação ao MP28, pelo ramp-up ali do segundo semestre. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais essa situação de conversão entre o Kraft e o papel cartão e vocês até divulgaram que vocês pensam talvez antecipar um pouco essa conversão, porque ele começa mais com o Kraft e aí vai indo em direção a uma produção majoritariamente de papel cartão. Então, se você pudesse explorar, talvez porque vocês sentiram essa necessidade de antecipar um pouco esse move da conversão e explorar esses pontos, eu acho que também agrega. Vou separar um pouquinho aqui em três blocos a resposta. Primeiro, falando sobre papelão do lado. Então, papelão do lado é o único produto que a Klabin produz e que não exporta. Em função das características do papelão do lado, ele não tem otimização econômica de você enviá-lo para grandes distâncias. Portanto, a gente vende apenas no Brasil. Já comentei que somos líder deste mercado. Então, todas as grandes marcas no Brasil de itens de alimentos, itens de consumo, são clientes da Klabin. E é um mercado que está indo bastante bem. Ele, tipicamente, acompanha a PIB com algum crescimento acima do PIB. No último ano, nós tivemos uma situação diferente pela composição do PIB no Brasil. O PIB do Brasil foi muito focado em agro e serviço. E esses itens consomem menos caixa. Para este ano, as projeções são num PIB mais forte na indústria e menos forte nesses outros componentes. E o que a gente já tem sentido, desde novembro, demanda por papelão do lado bastante forte. O mês de janeiro também foi bem quente. Entramos fevereiro com uma demanda boa. Isso significa que a gente vislumbra um ano de papelão do lado bom para a Klabin. O que permite a gente, novamente, reduz exportação ou eu aumento o meu nível de integração, que é como a gente gosta de chamar, qual o percentual do papel que eu produzi que eu deixei em caixas no Brasil. Do lado do Kraft Liner, o Kraft Liner teve uma, posso chamar de tempestade perfeita no ano passado, durante 2023. Porque nós saímos de 2022 com estoques muito elevados na cadeia, nos clientes, etc. Com economia arrefecendo versus 2021 em várias regiões do globo. O que fez, e entrada de capacidade de papel reciclado América do Norte e Europa. Por isso que eu chamo de tempestade perfeita. Isso fez com que o primeiro semestre fosse muito ruim, do ponto de vista de demanda, de volume. Ao longo do segundo semestre, nós já sentimos recuperação. A recuperação aqui é clientes voltando a comprar, número de pedidos de cotação aumentando. E a partir do quarto trimestre, nós iniciamos de fato o aumento da exportação. A gente segue vendo esses sinais de recuperação. Inclusive, a Clabin, ao longo de 2023, nós fizemos paradas mercadológicas de produção de algumas das nossas máquinas de container board. Parcialmente, já retomamos a produção agora em janeiro, porque nós temos conseguido exportar volumes maiores de craft liner. Em relação ao preço, ele ainda segue em patamar bastante deprimido, o que significa que o preço do craft liner ainda está sendo transacionado no custo caixa dos produtores de maior custo, no hemisfério norte em especial. Com isso, o nosso diretor comercial, José Soares, no próprio call de resultados, respondendo a uma pergunta, ele falou, olha, começo a enxergar sinais de que as condições para um aumento de preço estão sendo criadas. Difícil dizer se é daqui um, dois ou três meses, mas volumes maiores, clientes comprando, estoques regularizados, você vai enxergando, então, um mercado propício a você ir vendo o mundo do craft liner um pouco melhor à frente. Aí, a sua pergunta específica do Puma 2, a beleza do Puma 2, a primeira máquina, ela faz o Eucaliner, que é o craft liner 100% de fibra curta, a primeira máquina no mundo que produz esse produto e que está indo muito bem. A segunda máquina, a máquina 28, ela é uma máquina que nós desenhamos ela para produzir papel cartão, mas ela também faz craft liner. E, tipicamente, quando você inicia a produção dessa máquina, pelo aprendizado técnico, você começa, de fato, produzindo craft liner, estabiliza o equipamento, você começa a produzir o tipo de cartão mais simples, até você chegar no LPB, que é o produto mais sofisticado. Essa rampa de produção técnica, nós estamos super bem, já estamos habilitados a produzir qualquer tipo de cartão. No entanto, o papel cartão, que é esse que faz a caixa de suco do leite, ele tem um processo de homologação, junto com o meu cliente, que compra esse papel e faz aquela embalagem, relativamente longo. Porque, como o produto tem contato com o alimento, você precisa assegurar a qualidade desse produto. A gente está avançando, está avançando rápido com os nossos principais clientes, nessa homologação. E a nossa expectativa é que, até junho, julho, a gente tenha a aprovação dos nossos principais clientes. E aí você faz essa mudança do mix de produção. Você reduz fortemente a produção de craft liner, direciona a produção de cartão LPB. E por que isso é importante do ponto de vista de resultado? Maior valor agregado, maior margem e estabilidade. Diferente do mercado de craft, que é um mercado de commodity, o mercado de papel cartão tem característica completamente diferente. Posso pegar um gancho, até nessa parte do papel cartão? Como que vocês estão enxergando inteiramente? E aqui eu estou tentando puxar para um cenário, talvez um pouco mais longo. Como que você vê essa demanda, especialmente por papel cartão, especialmente esse segmento de líquidos e bebidas, que é o que você está comentando aqui, que tem o maior valor agregado. Como que você vê isso ao longo aqui dos próximos trimestres, semestres e anos? É uma demanda que continua crescendo forte, ela tende a se estabilizar? Como que vocês, até internamente, enxergam? Porque eu acho que isso pode ajudar um pouco, até com a visão de, eu diria que vai de projeção de resultados, que no final das contas todo mundo quer fazer. Demanda é crescente. Globalmente, essa demanda cresce em torno de 2% ao ano, o que é bastante, se você considerar isso de forma constante. Essa é a nossa visão, mas é a visão das principais consultorias de papel e celulose do mundo. E de onde que vem essa demanda? Ela vem do crescimento econômico de países emergentes. Os grandes consumidores desse tipo de papel são países emergentes. País emergente, quando ganha renda e urbaniza, você aumenta fortemente o consumo desse tipo de embalagens. E se a gente olha projeções de onde que vem o crescimento do mundo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, é justamente das economias emergentes ao redor do globo. E nesse sentido, desculpa Igor, só mais uma complementa. Fica à vontade. Nesse sentido, você enxerga hoje que a Klabin está preparada para conseguir abocanhar essa demanda crescente que vai surgir ao longo dos anos, ou ainda é um estágio que você vai ver isso crescendo também, de certa forma, internamente, para você conseguir abocanhar toda essa demanda? A que estágio a gente poderia dizer? Nós estamos preparados para os próximos anos em função justamente da máquina 28 que começou a produzir agora. Ponto importante também é a substituição de plástico de uso único. Sabemos que o tema de plástico é um tema global, com conferências da ONU específicas sobre isso. O plástico de uso único é um grande desafio para o meio ambiente. Em várias economias, especialmente na Europa, regulamentações banindo plástico de uso único sempre tem uma nova entrando, tem uma agenda para os próximos anos. E o mercado de papel cartão é bastante afetado de forma positiva por essa substituição de plástico de uso único. Nós conseguimos ver isso aqui no Brasil, no nosso dia a dia. Alguns anos atrás, não existia copo de papel, bandejinha descartável, vários itens. O próprio canudo, né? O próprio canudo, a própria embalagem de cerveja, de refrigerante. Aqui no Brasil, a gente já percebe parte dessas bebidas já estão em embalagem de papel. Isso é papel cartão. Então, quando a gente olha 5, 10, 15 anos à frente, a demanda crescerá de forma saudável e sustentável para papel cartão. Entendi. Maravilha. Eu acho que também vale a pena também reforçar um pouco a questão sobre o processo de integração. A gente estava até comentando aqui sobre algumas referências entre os players e as estratégias que os players têm dentro do setor de papel e celulose. Então, tem alguns players que são mais focados na comercialização da commodity, da celulose de mercado. Vocês, apesar de terem uma exposição ali, tanto em fibra longa quanto fibra curta, vocês também acabam tendo maior composição de ebítida relacionada ao segmento de papéis e embalagem, como você mesmo já mencionou, com drivers aí claros de crescimento para frente. O que, de alguma maneira, promove um crescimento mais estabilizado de receita, menos volátil. Por outro lado, acaba sofrendo influência por estar dentro de um setor onde os investidores observam dinâmicas setoriais comoditizadas. Até por isso que, assim, geralmente é coberto no sell side com metals in mining, que é um setor puramente comoditizado. E, então, assim, há uma tendência dos investidores olharem para o setor com dinâmicas mais de curto prazo. Mas, conforme a gente vem até tratando aqui, os projetos de investimento da companhia são para abocanhar um crescimento de mercado que está acontecendo ao longo dos anos, né? Que ali cresce ali com algum sobrepreço em relação à PIB ou inflação, mas que são crescimentos nada assim, digamos assim, extremamente voláteis de um ano para o outro, né? Como me referi aqui à metais de mineração, onde o preço do minério pode subir 20% a 30% em questão de meses e depois amargar uma perda ali também de magnitude muito intensa. Então, para o segmento de papel celulose, a gente vê um crescimento mais linear ao longo dos anos para frente. Então, eu queria que você conseguisse explorar esses pontos e posicionar a Klabin em relação a essa estratégia, que é interessante. Eu acho que muitos investidores têm uma dinâmica errônea na hora deles avaliarem a companhia. Excelente pergunta, Igor. Primeiro, o portfólio da Klabin e aqui eu estou dizendo agora já considerando o ramp-up das máquinas que estão... As duas do Puma 2, bem como o Figueira. Nós, inclusive, apresentamos isso no Klabin Day deste ano, do ano anterior, porque você está correto. A gente vê oportunidade de explicar melhor a Klabin para que o investidor a compreenda como de fato ela é. Do nosso portfólio total, um terço é resultado de celulose, que é o produto mais commodity. No entanto, na Klabin em específico, dentro deste um terço, um terço deste um terço, ele é de fluff. E o fluff é uma celulose, mas tem uma característica completamente diferente da celulose de fibra curta. Por quê? Porque é um mercado pequeno, é um nicho, com poucos produtores, poucos compradores, também no qual o principal uso é para fazer fraldas e absorventes, tem contato com o corpo humano, o que faz com que você tenha contratos de longo prazo. Mais resiliente, você poderia dizer? É só olhar o ano passado. O ano passado, a celulose de fibra curta fez uma montanha russa ao longo do ano. Para baixo, né? E a volatilidade do fluff foi muito pequena. Nós tivemos, ao longo do ano passado, em torno de 390 dólares no spread do fluff versus a fibra curta, na média do ano passado. e com pouca volatilidade. Então, a primeira coisa que eu quis dizer, olha, só um terço do resultado da Klabin é celulose e mesmo dentro deste um terço, eu tenho um terço que é fluff e que é muito mais resiliente. O restante do portfólio da Klabin, que é caixa de papel andulado, papel cartão, sacos industriais e um pouquinho de container board que a gente vende para o mercado, é tudo muito mais resiliente. E é mais resiliente e menos volátil porque está focado alimentos e bebidas. Então, isso traz a resiliência. E por que é muito menos volátil? Porque são contratos de um ano, dois anos em mercados de nicho. E aí, eu convido para o investidor que gosta de fazer uma análise mais detalhada, pode comparar o resultado da Klabin sobre todas as métricas com empresas que são mais focadas em commodity. E vocês vão ver que a volatilidade da Klabin é completamente diferente. Aí, quando eu olho a Klabin no longo prazo, qual que é a tese de geração de valor da Klabin para os investidores? Olha, a gente consegue crescer a companhia via projetos substancialmente orgânicos, porque temos vantagens competitivas relevantes. Esses projetos, tem um ROIC, uma TIR com um spread relevante, uma geração de valor relevante sobre o custo de capital, com pouca volatilidade, e combinando isso com um pagamento de dividendo regular. Então, uma companhia que cresce, você gera valor via também os projetos, em que em algum momento isso vai se refletir, pode demorar mais ou menos, mas vai se refletir no preço da ação da companhia, e pagando dividendos de forma regular. Eu posso pegar um gancho nessa parte do dividendo, que eu acho que é interessante. Arredondando os números, 23, 6% de yield, mais ou menos, 22 um pouco mais, acho que quase na casa do 7. E aí, o que eu queria entender é, especialmente depois do término do Puma 2, qual que era a grande expectativa dos investidores? Opa, o CAPEX vai diminuir agora, vai ter mais espaço para dividendo. E aí, o que aconteceu foi que no Club In Day anunciou até um CAPEX, enfim, até aumentando um pouco de novo, pegou um pouco o pessoal até de surpresa, as ações até tinham caído naquele dia, mas de novo, não é uma coisa que pessoalmente isso me preocupa de novo, aqui é uma tese um pouco mais de longo prazo. Só que o que eu queria entender é, como que a gente pode enxergar o pagamento de dividendos de Club In para esse ano, para o próximo, se vai ter algum tipo, especialmente agora em 2024, de compressão nesses dividendos, ou se a gente pode entender aqui que mais ou menos essa média de 5, 5,5, 6 vai continuar trazendo. Sei que talvez eu não possa falar exatamente o que vai acontecer, mas só para o investidor entender um pouco essa dinâmica do dividendo. Perfeito, mas nós temos uma visão clara desse tema e é importante lembrar que a Klabin tem uma política de proventos aprovada pelo Conselho e pública no nosso site e que ela, na verdade, ela fala de 15% a 25% do EBITDA. Então, nessa política, ela já dá um direcionamento onde o Conselho pode transitar dentro dessa faixa e que o dividendo só é pago quando a companhia está com alavancagem dentro dos parâmetros também estabelecidos na política de endividamento financeiro. Olhando as projeções nossas já dadas ao mercado, eu não vejo nenhuma razão para a gente imaginar a Klabin em 2024, diferente do que foi nos últimos anos, pagando o centro da política. 20% do EBITDA como dividendos, portanto, navegando aí dentro dessa política. E de forma trimestral, a política prevê isso e a gente tenta sempre manter isso dando regularidade e previsibilidade aos dividendos. Maravilha. Posso fazer só mais uma? Claro. no resultado a alavancagem ficou na casa os 3,3 vezes. Isso medido em dólar. E aí, tento me corrigir se eu estiver errado, dentro da própria política varia de 2,5 a 4,5. Em períodos de investimento até 4,5 vezes de alavancagem. Ou seja, hoje, apesar de uma alavancagem que pode parecer até alta, está dentro dos parâmetros da própria companhia. Então, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido para o dividendo. Agora, o que eu queria entender é como que vocês internamente enxergam a alavancagem para os próximos anos também. Se a gente pode ver até algum tipo de aumento dessa alavancagem a depender do direcionamento da companhia ou se isso deve permanecer estável. Sei que eu estou tentando tirar muita informação que talvez eu nem possa responder, mas estou tentando aqui. Eu acho que eu tenho que fazer as minhas perguntas. A gente consegue sim com dados que a companhia já publicou ao mercado ajudar o investidor a interpretar para fazer essa projeção. Então, você está correto. A gente gosta de olhar a alavancagem dívida líquida e debida em dólares, porque aí você tira o efeito da oscilação cambial. Estruturalmente faz mais sentido na nossa visão. A nossa política prevê 2,5 a 3,5 2,5 vezes a 3,5 vezes dívida líquida e debida podendo ir a 4,5 vezes em ciclos de investimento e a política define certinho que é ciclo de investimento. Que é basicamente capex acima de um bi orgânico ou inorgânico durante 24 meses. Portanto, nós estamos num ciclo de investimento. Encerramos em 3,3 em dezembro. Nós compramos um ativo florestal importante que chamamos o Projeto KIT e que estamos aguardando a realização das condições precedentes usuais nesse tipo de transação. Nossa expectativa é que isso aconteça ao longo desse primeiro semestre com o pagamento acontecendo no 2T. Então, aí nós teremos o pico de alavancagem da companhia porque a aquisição é 1,160 milhões de dólares. Considerando um câmbio de 5,8 bilhões de reais. Então, no segundo T, por esse fator que já é público, nós bateremos o pico de alavancagem deste ano, ficará dentro dos parâmetros estabelecidos na nossa política e a partir dali a gente começa a desalavancar a companhia. Como que a gente vai desalavancar a companhia? Isso se não aparecer nenhum projeto de investimento no futuro. Verdade, mas o foco, essa é também uma boa pergunta, o foco deste ano, eu diria que dos próximos 18 meses pelo menos... É que muita sinergia para fazer isso. É a gente entregar... Vou com calma aí. É aprovar o papel cartão, entregar o produto com qualidade para o nosso cliente, atingir as capacidades do Puma 2, entregar o projeto Figueira, fazer um ano muito bom em papelão do lado no Brasil. assumir esse ativo que nós compramos da Arauco, entregar as sinergias. Então, o foco da Klabin neste ano é na entrega desses projetos, buscando sempre eficiência operacional, otimização de custos. Isso vai trazer uma desalavancagem. E conforme os volumes de produção advindos desse projeto se materializem nos resultados, o EBITDA tem mais volume, o EBITDA tende a crescer, conforme nós também publicamos ontem um fato relevante, um guidance de longo prazo de EBITDA. E esse EBITDA maior traz a desalavancagem da companhia. Entendi. Maravilha. Acho que um ponto importantíssimo para tocar, até que foi discutido no call de resultados hoje pela manhã, é que o guidance que vocês anunciaram, ele não está incluindo as sinergias do projeto KIT. Pelo menos até onde eu consegui pescar ali no call, até a pergunta do lag, se eu não me engano, foi nessa linha. Vocês tinham chegado nessas contas antes de anunciarem o projeto em dezembro. Então, em tese, poderia ser maior do que aquilo que tem ali, que são os 3B, correto? Correto. A nossa fala num evento com o mercado que originou esse guidance foi antes do anúncio do projeto KIT e convido a todos vocês que estão nos acompanhando a olhar o nosso formulário de referência. Nós detalhamos as premissas desse guidance e, portanto, elas não consideravam ainda o projeto KIT. Perfeito. E aí, grande vantagem, acho que para explorar um pouco mais a parte do projeto, queria que você pontuasse aqui as questões relacionadas ao aumento do custo com madeira, a parte de compra de madeira de terceiros, porque essa é a conta e do lado do analista é a conta que o mercado faz. Crescimento de volume pelo ramp-up da MP28 e também ali pegando um pouco da MP27 que vem acontecendo também. E ali, além disso, você tem, por outro lado, uma pressão um pouco maior no curto prazo e de curto prazo dois, três anos em relação à parte da elevação, da penetração de madeira de terceiros dentro da estrutura de custo da companhia pela questão logística em relação à madeira em pé em áreas que sejam próximas à máquina. Então, para passar talvez um overview em relação ao pessoal que talvez não entenda exatamente como funciona essa questão de raio-médio, quanto isso é importante para monitorar o COGS por tonelada do setor, se você puder explorar um pouco essa linha e explicar também qual é a grande relevância do projeto KIT para melhorar essa curva de custos em relação às estimativas que o mercado tinha antes do anúncio, eu acho que seria também extremamente interessante. Excelente pergunta, mas tem umas quatro aí dentro. Deixa eu me organizar aqui. Fui me empolgando aí. E esse assunto é super legal, mas deixa eu me organizar para conseguir responder todas. Primeiramente, essa pressão custo de madeira crescente ficou para trás. Esse é olhando para trás. Olhando para frente, agora é custo de madeira para baixo, justamente em função do projeto KIT. Então, acho que isso é importante gravarmos. No dia 20 de dezembro, nós também publicamos um fato relevante indicando o custo caixa total por tonelada para o ano de 2024 de R$ 3.100 por tonelada, que é menor do que o custo caixa médio do ano de 2023. E por que nós demos esse guidance, Igor? Porque, de fato, a Klabin fez muita coisa ao longo dos últimos anos e isso a gente percebeu que não estávamos talvez comunicando tão bem ou que estava complexo para todo mundo entender. Então, nós demos um conjunto de guidances para ajudar o mercado a entender como a Klabin está vendo os números daí para frente. custo caixa R$ 3.100 para esse ano, guidance do dia 20 de dezembro. Falar um pouquinho da madeira dentro do projeto Puma 2. Nós tivemos um benefício no projeto Puma 2 de termos madeira na região de atuação da Klabin. O Paraná é um estado que tem uma economia madeireira há muito tempo. E isso hoje com o nível de tecnologia que nós temos na área florestal, a gente consegue mapear com precisão com foto de satélites e o processamento dessas fotos qual que é o uso do solo, o que está plantado, se é agricultura, se é árvore, se é pinos, eucalipto, qual a idade média, curva de nível. E lá atrás, isso em 2018, nós fizemos um mapeamento muito intenso e profundo da disponibilidade, oferta e demanda de madeira no Paraná e percebemos que era possível a gente aprovar um projeto industrial, foi o Puma 2, sem ter a madeira plantada. E foi isso que nós fizemos, definindo que nos primeiros anos, que a gente chama o primeiro ciclo, os primeiros sete anos de eucalipto e os primeiros dezesseis anos de pinos, a gente ia comprar madeira de terceiros. Ao mesmo tempo, a Klabin estava comprando e arrendando terra perto da sua fábrica para que eu plantasse e dali em diante eu abastecesse via essa madeira própria. naturalmente, isso melhora bastante o ROIC a tiro do projeto, porque eu não fiquei anos e anos carregando terra e floresta no meu balanço até que eu tivesse uma fábrica para gerar produção. Em contrapartida, o custo caixa é maior nos primeiros anos, porque eu estou comprando madeira de terceiro e essa madeira está mais longe. Então, não é nem o preço da madeira que é tão diferente, é a distância. O raio médio. O raio médio, mais custo de frete. Isso que fez com que nós tivéssemos um aumento no custo de madeira da Klabin nos últimos anos. Aonde que entra o projeto Caetê, que é essa aquisição de 85 mil hectares de área útil, área plantada, que fizemos e que está agora aguardando todas as condições precedentes para que a gente tenha o closing da transação. Ele é um maciço florestal muito perto das fábricas da Klabin. Então, todo esse primeiro ciclo que eu compraria várias pequenas áreas longe da Klabin, essa madeira de terceiro, a gente comprou isso tudo de uma vez. Portanto, eu estou diminuindo a distância média desse primeiro ciclo. Isso significa menos frete, significa menos custo caixa por tonelada do nosso produto e também eu concluo toda a expansão de terra no Paraná, diminuindo o raio médio estrutural da Klabin. E, além disso, como a Klabin trabalha com o alvo de ter 75% de autossuficiência na madeira, o restante a gente compra de produtores que estão muito perto de nós. Isso é bom para a Klabin, porque reduz o custo econômico da madeira, eu tenho menos capital empregado no meu balanço, fomenta a economia da região, que também traz benefícios para toda a região e para a Klabin, como nós continuaremos trabalhando com esse 75% de autossuficiência, após nós colhermos esse primeiro ciclo desse ativo que estamos comprando da Arauco, eu ainda terei um excedente de terras que a gente pode vir vendê-los ou monetizá-los de qualquer outra forma no futuro. Inclusive, a aquisição pelo valor de terras foi um valor bastante considerável perto das outras avaliações que a gente tem visto de terras. Foi uma aquisição tanto do ponto de vista estrutural com relação ao ramp-up da máquina de papel 28, como também desse ponto de vista que gera um upside a você ter uma terra disponível para a posterior venda e para um preço de aquisição que foi atrativo. É isso mesmo, foi uma transação muito boa, ficamos felizes porque ela tem um componente estratégico, tem um componente de melhorar esse curto e médio prazo com a madeira de terceiros e terá um retorno econômico muito bom quando a gente olha o pacote inteiro, o uso da madeira, a monetização de terra. A terra no Paraná é uma terra de alto valor, nós demos uma transparência muito grande ao mercado sobre essa aquisição, o investidor que tiver interesse tem uma apresentação específica no nosso site com muito detalhamento e realmente tem aí uma oportunidade de venda desse excedente no futuro com um ganho econômico significativo. Perfeito. Queria fazer até uma pergunta aqui, aí já talvez mudar um pouquinho o assunto. A gente falou um pouco da tendência até do papel cartão e falamos da dinâmica talvez um pouco mais enfraquecida em relação ao craftliner, mas eu queria entrar agora dentro da parte de sacos industriais, que apesar de muito embora ter um volume menor de representatividade em relação à parte de embarques ali de tonelada, porém em termos de preço tem um mix com o valor agregado talvez que seja até mais interessante com relação ao preço das demais componentes de papel e embalagens. Então olhando por esse ponto de vista a gente viu também o mercado de cimentos passando por um pouco de turbulência em 2023, o mercado não performou bem e vocês também tiveram um desempenho talvez até considerando que o mercado não foi bem um desempenho talvez um pouquinho abaixo do próprio mercado que está com dificuldades. Então eu queria ponderar aqui qual o cenário para frente, se vocês pensam talvez em olhar outras formas dentro do segmento de sacos industriais para ficarem menos expostos à parte de cimentos e olhar o crescimento dessa linha através de outro nível de demanda. Queria que você explorasse um pouco esse ponto e por que talvez na tua visão essa parte de cimentos também não foi tão bem em 2023. Igor, quando eu entrei na Clabinha, eu estou na Clabinha há 15 anos, eu tinha cabelo ainda quando eu entrei lá. Quando eu entrei na Clabinha, é 100% e é 100% era construção civil. Cimento substancialmente, um pouco de argamassa. Hoje, já é um pouco... Era 100%. Hoje, a gente, 60% é construção civil e 40% são outros usos. O Douglas Almazzi, que é o diretor que lidera essa unidade de negócio, fez um trabalho fantástico de desenvolvimento de novos mercados. E olha que interessante, desses 40% de outros usos, a maior parte é exportação. Estados Unidos, México e vários outros países. No qual o produto tem uma embalagem muito melhor trabalhada e que o preço é muito maior e que a rentabilidade é muito maior. Então, a Clabinha já vem nessa jornada. Quais são outros usos? Ração animal, café, farinha. E a Clabin segue desenvolvendo esse setor. Agora, o que acontece com a Clabin? Esse é um mercado de nicho, globalmente. Nós estamos hoje limitados à nossa capacidade de produção de papel sacraft. Então, o que a gente faz? A gente prioriza a rentabilidade dessa capacidade que eu tenho. Então, em vários momentos, quando, por exemplo, de fato, o mercado de cimento não foi bem no Brasil, a gente foca na exportação de produtos de maior valor agregado e na venda de cimento a gente foca na rentabilidade. Dado que eu tenho uma capacidade limitada enquanto não tivermos um investimento nesse negócio. E esse negócio de sacos, a despeito de ser a menor unidade de negócio da Clabin, é a que tem o maior valor por tonelada de produto e que normalmente ou ele é o melhor ou é o segundo melhor ROIC da companhia. Por isso que eu perguntei. Exatamente. Eu acho que no call de resultados os analistas negligenciaram um pouco esse tema aí. E aí, como eu ia conversar contigo, eu falei, vou guardar minha resposta, minha pergunta para depois. Exatamente. E é um negócio que a gente gosta bastante e tem realmente um valor agregado bem diferente. Entendi. Eu posso fazer uma outra pergunta, talvez um pouco mais geral, porque eu, para tentar trazer um pouco dessa visão para os investidores, para quem está ouvindo, para tentar entender até um pouco dessa, até, eu não sei se eu posso chamar de vantagem competitiva, mas vai, vamos colocar nessa palavra. Você acabou falando no começo da sua fala sobre a questão do próprio portfólio não ser tão focado na celulose e as vantagens que isso trazia. E aí, eu queria que você pudesse explorar também um pouco da dinâmica entre mercado externo e mercado interno dentro da composição de receita da Clabin e como que isso ajuda, de certa forma, em alguns momentos, em determinados momentos, a resiliência do resultado e como que a companhia, a depender do momento de mercado, pode acabar fazendo um mix, talvez, se ela consegue ter esse jogo de cintura de se expor mais a mercado externo, se expor menos a mercado externo, assim por diante. Aproximadamente 60% das vendas da companhia em receita líquida estão no Brasil e 40% exportação. Em volume, é um pouquinho menos no Brasil, mas vamos ficar em receita líquida. 60% do Brasil, 40% exportação. Então, a gente já é quase meio a meio. Você, considerando que a Clabin tem uma capacidade de 4 milhões e 600 mil toneladas de produto por ano após o ramp-up desses projetos, dá para falar que a gente tem mais ou menos 10% de flexibilidade desse volume. Como que essa flexibilidade acontece? Eu vou dar um exemplo de dois anos atrás. Então, os anos de 2020 e 2021, a gente tinha papelão do lado indo muito bem no Brasil, demanda por craftliner fortíssima. O que nós fazíamos? Nós comprávamos papel, nós chegamos a comprar 350 mil toneladas de papel na sua maioria papel reciclado aqui no Brasil, fazíamos caixa com esse papel e exportávamos craftliner. Vamos olhar o ano passado. Eu zerei a compra desse papel, reduzi produção das minhas máquinas de craftliner e integrei o papel... É, reduzi produção, me desculpe, das minhas máquinas de reciclados, deixei de exportar o craftliner e integrei em caixas no Brasil. Então, é de 10% a 15% da nossa capacidade total, a gente consegue fazer esse jogo entre mercado externo e mercado interno. Eu queria já puxar uma pergunta aqui, que isso é uma dúvida que eu tenho até do ponto de vista de modelagem, se a gente poderia considerar isso olhando um pouco mais para frente ali. A gente fala em termos de ramp-up quando o ramp-up estiver completo próximo de 2027, até mesmo por isso o guidance relacionado ao crescimento das linhas de produção. E pensando quando chegar na capacidade instalada total, se haveria talvez um pensamento da companhia em relação à absorção desse mercado doméstico, se essa penetração em relação à exportação que você acabou de comentar poderia subir após ali o ramp-up terminal em 2027, pensando que você teria uma oferta maior dado o crescimento da produção que talvez o mercado doméstico não tenha capacidade de absorver. Então, eu queria pegar isso contigo que é até uma visão minha de longo prazo para entender. Igor, a Klabin já tem volumes maiores do que o mercado brasileiro absorve de craftliner, de sacraft, de papel cartão. Então, esse volume novo que vem, com exceção do projeto Figueira, que é papel ondulado que é para o Brasil, a produção de papel, o volume novo de papel, ele nasce 100% de exportação para o mercado. O que acontece? Se a Klabin não tem um investimento novo, então eu estou com a minha capacidade parada. Conforme o PIB brasileiro cresce, conforme o consumo no Brasil cresce, a gente vai reduzindo exportação para abastecer o mercado brasileiro. Mas, essa substituição da exportação para deixar dentro do Brasil, aí é um processo super longo que é acompanhando a demanda aqui no Brasil. Porque, assim, a impressão que eu tenho quando a gente olha até para o nosso modelo versus como está o consenso, me parece que o consenso não modela e aí eu confesso que nem a gente, a utilização dessa capacidade de maneira integral. Eu acho até que um pouco das perguntas que foram feitas hoje no call, até que foram compostas de uma maneira engraçada que eu tenho uma visão completamente diferente da sua, justamente em relação a essa questão de taxa de utilização de capacidade. eu acho que tem um upside ali, mais um, em relação a vários outros que a gente já comentou aqui, mas que tem mais um upside versus o que o consenso precifica hoje, que de alguma maneira até poderia justificar um undervalue do valor da Klabin em relação ao de fato que a gente acredita que seja o valor justo. Porque a gente acredita que o mercado não olha para essa questão dessa taxa de utilização dessa forma. Com certeza a gente tem um volume importante que a Klabin vai aumentar de produção. Nós somos produtor de custo caixa baixo no mundo, somos campeão ou segundo lugar a depender do produto de melhor custo caixa do mundo e a tendência é você de fato estar sempre produzindo a sua plena capacidade. Qual que é a exceção que a gente tem aqui? É somente nessa cadeia de container board reciclados em especial porque celulose fibra curta fibra longa fluff a gente sempre vai estar produzindo a plena papel cartão que está entrando agora a gente vai estar sempre produzindo a plena sacraft da mesma forma papel ondulado se a gente não tivesse esse investimento do Figueira a gente não teria nem como atender o mercado nos próximos dois anos pelo próprio crescimento de PIB no Brasil e a gente vem tentando mostrar o mercado nas comunicações comunicações homogêneas em fato relevante a apresentação institucional e outros eventos olha tem uma rampa de produção aqui contratada nesses projetos que acontecerá ao longo dos próximos anos. Perfeito é justamente essa impressão que dá porque assim o CAPEX é onde todo mundo todo mundo está olhando quando o CAPEX vem um pouco acima do que a gente tinha no modelo que eu acho que foi justamente o que aconteceu no Investor Day ali em novembro que até depois do projeto o valor já caiu então coisa de 15 dias ali o cenário mudou completamente então aquele desespero inteiro que o mercado passou em 10 dias parece que foi na nossa interpretação parece que foi para nada porque assim o valor já não era outro 15 dias de diferença o valor já mudou então o mercado precificou muito a questão olhando de novo essas dinâmicas de curto prazo obviamente um CAPEX maior significa um fluxo de caixa mais baixo e a reação do mercado foi olhando estou olhando só o fluxo de caixa de 24 mas quer dizer o crescimento da empresa está a longo prazo então existe um pouco dessas dinâmicas e aí a interpretação que a gente tem é que o pessoal monitora o CAPEX até pelo guidance que vocês dão e aí agora a gente já tem inclusive guidance de longo prazo até refeito após o projeto KIT então o pessoal já coloca isso no modelo porém a taxa de utilização da capacidade o pessoal joga pra baixo então quer dizer você ter o CAPEX machucando o fluxo de caixa porém você não tem a reversão integral desse valor desse dinheiro voltando em termos de receita então a gente tem uma impressão de que o mercado olha com essa dinâmica talvez desequilibrada eu poderia dizer assim em relação a essa essa parte até que refletiria no próprio ROIC da companhia olha Igor nós demos guidance de CAPEX de custo caixa e agora no EBITDA até 2027 então a gente está tentando informar melhor o mercado qual que é a nossa visão dado que a companhia teve de fato vários projetos que mudou um pouco a projeção da Klabin perfeito bom quer fazer uma última pergunta dado o tempo deixa eu ver se eu acho que seria bom você fazer também eu acabei falando tudo se eu for perguntar eu vou falar para ele falar tudo o que vai acontecer na verdade não então aí ninguém vai eu teria uma pergunta aí em relação até a parte que foi comentada no call de resultados em relação a parte de compra de terceiros que até acho que vocês comentaram que talvez nem todo mundo olhasse para isso da maneira como vocês explicaram hoje no call então acho interessante até você repassar por isso daí porque eu acho que muita gente também não olha para isso e até justificaria um pouco essa queda de volume que a gente viu então talvez a impressão da queda de volume tenha sido ruim foi ruim para a gente eu confesso que quando a gente olhou versus a estimativa que a gente tinha o sentimento não foi bom porém depois da sua explicação ali no no call pela manhã acho que já deu uma segurada mas seria bom retomar esse ponto de novo perfeito isso faz parte dessa flexibilidade da Klabin então o exemplo clássico é esse e interessante que se você olhar cinco anos de Klabin você vai encontrar a gente comprando 350 mil toneladas de papel em um único ano e vai encontrar um outro ano onde a gente comprou zero e é simples é porque eu sempre tenho uma escolha do que fazer com o meu craftliner ou eu exporto ele ou eu deixo ele aqui dentro fazendo caixa de papelão do lado e você tem um conjunto de variáveis é como está a demanda no Brasil que é a PIB é como está a demanda para o craftliner qual o preço qual a taxa de câmbio e essa decisão é bastante quente na Klabin então toda semana tem uma reunião que olha isso que você tem que olhar o preço da caixa o preço do craft essas variáveis que eu comentei e a gente consegue mudar muito rápido e quais são os extremos dessas opções o extremo é eu estou produzindo o máximo de papel reciclado o máximo de craft comprando um monte de papel reciclado quando eu compro esse papel reciclado eu uso mais reciclado nas minhas caixas e maximizo o volume de exportação de craft esse é quando os dois mercados estão bons e aí eu tenho o outro extremo foi o que nós vivemos no ano passado craft ruim muito ruim o que eu falei que era a tempestade perfeita não foi o ruim estava muito ruim foi um ano muito difícil então eu paro de comprar papel de terceiros reduzo a minha produção de reciclado que a produção de reciclado você liga e desliga ela com muita facilidade sem nenhum gasto significativo e você pega esse craft liner e coloca em papelão do lado então veja nesta cadeia de craft papelão do lado a gente não pode fazer uma inferência absolutamente direta entre volume e rentabilidade porque às vezes mais volume não significa mais rentabilidade e a gente na Clabin está o tempo inteiro focando em rentabilidade não é o volume não vamos fazer volume simplesmente para que o relatório saia mais bonito não é o que gera mais valor no final do dia maravilha perfeitíssimo Marcos obrigado pela sua presença foi muito bom acho que a gente conseguiu fazer boas perguntas a gente poderia ficar aqui umas 5 horas falando e acho que ainda ia ter muita coisa para falar essa é a verdade e se me deixar eu vou perguntando tudo até você falar porra eu não posso falar isso mas acho que isso que é bom de novo um ambiente mais descontraído então obrigado por ter topado mesmo e agora como mensagem final se você quiser passar para o pessoal que está assistindo os contatos se eles quiserem saber um pouco mais do RI até o e-mail que eles podem entrar em contato acho que é sempre bom claro primeiro muito obrigado foi um prazer a conversa a Clabin o nosso site de RI tem um conjunto importante de informações inclusive nós temos uma plataforma que chamamos de Clabin Invest com vídeos no YouTube Spotify vários canais no qual a gente tenta explicar a companhia em detalhes mais de uma forma didática e o time de RI também está sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida maravilha bom muito obrigado Igor obrigado também pela presença bom gente estamos aí de novo daqui a pouco daqui a pouco você volta eu acho que ele cobre umas 15 empresas cara é difícil tudo que é comodidade menos petróleo está comigo eu fico que nem um maluco trabalhando pessoal muito obrigado vocês gostaram e quiserem a Clabin mais vezes aqui por favor comentem e vamos marcar de vocês voltarem mais vezes acho que vai ser bem legal e quem sabe um dia visitar alguma fábrica ou algum projeto será um prazer seria bem legal também sempre falo isso ao vivo porque aí dá pressão sim sim será um prazer vamos organizar brincadeiras à parte pessoal obrigado tamo junto valeu valeu tchau tchau você já investe em fundos multimercados conhece esse tipo de investimento eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos assista ao genial responde desta semana porque lá eu conto pra você como eles funcionam e se vale a pena investir te espero por lá